O Ministério Público Federal quer saber como as verbas federais encaminhadas aos estados estão sendo usadas na pandemia. Quanto foi distribuído para os municípios? O documento assinado pela Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, foi enviado para todos os governadores. Quem tem os detalhes pra gente é a Carla Bride. Carla, boa noite, bem-vinda. A cobrança de agora é sobre o uso da verba nos hospitais de campanha, especificamente. Boa noite, Manalisa, você e a todos que nos assistem, é isso mesmo. Lembrando que esse ofício foi enviado na sexta-feira e já começou a contar desde sexta-feira esse prazo de cinco dias para que os governos atendam essa demanda do Ministério Público Federal. De acordo com o texto da Procuradora, foi enviado um primeiro ofício no dia 12 de março aos estados, mas os esclarecimentos prestados na época foram considerados insuficientes. Por isso, foi enviado um segundo ofício agora para que seja enviado mais detalhes sobre a situação dos hospitais de campanha previstos, construídos e também que já foram desativados. De acordo com a Procuradora, é preciso, é necessário repassar ao Ministério Público Federal a especificação dos valores repassados pela União aos estados e o que foi distribuído aos municípios, também que era a relação completa dos insumos e equipamentos das estruturas que foram desativadas, dos hospitais de campanha já desativados, o que foi feito com esses insumos e com a estrutura, e também se o dinheiro foi utilizado para outros fins. De acordo com a Procuradoria, com o Ministério Público, isso poderia levar a um dano ao erário. Então, o Ministério Público quer tudo isso, toda essa planilha detalhada, além da justificativa da desativação dos hospitais de campanha antes do pior período da pandemia da Covid-19.